E olha, muda pra cá porque a polícia prendeu um suspeito de assassinato lá em Getúlio Vargas. Olha, um homem de 29 anos foi preso na última sexta-feira, suspeito de participar de um assassinato que aconteceu na região central de Herval Grande no dia 22 de fevereiro. Segundo informações, o homem estava em um veículo abordado pela polícia. Contra ele, já havia um mandato de prisão preventiva. O homem, então, foi levado pra delegacia logo após ao presídio estadual aqui de Erechim, onde ficará agora à disposição da justiça. O assassinato que ele teria participado, né, teria acontecido no dia 22 de fevereiro, em uma casa no bairro Cilibrante. Segundo testemunhas, homens armados e vestidos camisas com marcas e logos da polícia civil chegaram no local e dispararam pelo menos 15 vezes, atingindo Valdecir Meireles, de 53 anos, que acabou morrendo no local. Tá bom?